Salve, salve gente, boa tarde, meu nome é Richard, estamos hoje aqui com mais um vídeo aula, eu publico meus vídeo aulas no meu blog, richard.blogspot.com, vivo no vídeo blog, videolog.com.br barra pandora 1969, que foi aqui a minha caixa, e youtube.com barra user barra 1969, pandora, tudo junto, vamos lá então, hoje nós vamos trabalhar a nova com marca da pepsi, olha só, eu cheguei nesse resultado aqui, esse aqui é o meu jpeg, vou exibir um aramado, ok, inventora, e aqui o jpeg, ou xmap, como vocês quiserem chamar, e aqui a gente vai fazer o seguinte, é, vamos trabalhar em cima aqui, o tretor, vamos O nosso tempo é contado, tem 9 minutos aqui da versão básica, se eu não passar, farei duas aulas, elipse ou ferramenta f7, ctrl pressionado, fazer um círculo inferior ao nosso original, vamos fazer o subir de ferramenta f7, clica em uma ponta, clica em outra ponta, dá um enter, barra de espaço, barra de espaço novamente, clica em outra ponta, dois segmentos de reta diferentes, vamos transformar esses segmentos aqui com a ferramenta f10, de forma, eu costumo chamá-lo de ferramenta f10, vamos dar uma modelada aqui, vamos dar uma modelada, ajustando aqui, e ajustando aqui, o mais próximo possível, vamos lá, Aqui na de cima, a mesma coisa, ferramenta F10, ou ferramenta forma, chama curva, vamos ajustar aqui, ajuste aqui, não é necessário, por enquanto, ajuste firme, tá? Perfeito, feito isso, não está a 100% não, mas, já vai dar um resultado bacana, feito aqui, shift pressionado, seleciono os 2.1G, seleciono o acervo C&E, perfeito, vou pegar a ferramenta correntinha inteligente, ops, vamos comer um pouco do meu círculo, agora sim, ferramenta correntinha inteligente, círculo embaixo, perfeito, podemos excluir o nosso círculo, o nosso segmento, ferramenta ponta-gotas do Corel, nova, ops, faço o baixo, ferramenta ponta-gotas, e depois, está aperfeiçoada, aí, perfeito, ferramenta péssimo, novamente, vamos trabalhar esses efeitos aqui, ó. . 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 Vamos dar o que faltou, vamos agrupar e vamos arrumar cada um no seu barcado. Bacana, eu devo estar dando um pause agora aqui para fazer a aula 2, porque aí a gente vai estar trabalhando rapidinho aqui a fonte e sem esse contorno de cá, por quê? Porque esse contorno é feito no bezel, e se eu fizer aqui vai puxar muito bem, ok? Até já então, gente.